Música Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vlog na cama com o Pati E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu estou com saudade de fazer vlogs Eu falei, vou fazer um vlog Porque eu tenho uma porrada de coisa pra falar pra vocês E eu não sabia nem por onde começar, digamos assim Ah, vou fazer um vlog falando um monte de coisa E é isso aí, o pessoal vai entender, né? Quem me segue há mais de um ano sabe que eu costumo fazer muitas mudanças aqui no canal Eu não costumo ficar parado do mesmo jeito, fazendo o mesmo conteúdo durante muito tempo Me enjoa, me irrita, eu quero mudar, eu quero fazer coisa nova, eu quero trazer jogo diferente Por isso que eu começo muita série e não termino muita série Porque realmente eu gosto de produzir bastante conteúdo E para que eu faça isso, muitas vezes eu acabo pulando um ou deixando o outro e tal E eu tenho que meio que dosar, querendo ou não vai dar mais visualização Essa é a grande verdade do youtuber quando a gente produz conteúdo A gente quer pegar o máximo de visualizações E muitas vezes a gente não acaba conseguindo completar tudo que é necessário Até porque o feedback é baixo Quando a mudança é sutil, tipo Ah, vou mudar o jeito de cortar o vídeo Vou colocar memes Vou tirar memes Vou colocar zoom em partes importantes Vou colocar intro Vou tirar intro Esse tipo de coisa Quando não muda muito na rotina de vocês aqui de Tronky Não é necessário a gente avisar, sabe? Tipo, ficar falando Ah, agora vai ter a intro nova e tal Eu acho meio besteira ficar alertando vocês o tempo inteiro Tipo, olha agora novidade foda Ah, um banner, tá ligado? Tem coisinhas assim que eu acho que realmente não tem necessidade de ficar falando para vocês Para não ficar sobrecarregando vocês de informações Coisas técnicas e chatas E coisas que a gente não quer fazer Então eu evito trazer muito Mas quando a mudança é grande Que nem esta próxima que estou planejando Eu acho importante falar Principalmente porque eu conto com o apoio de vocês Para que essa mudança seja benéfica para todos nós A mudança é simples Para quem não sabe, eu estou com uma rotina bem puxada de trampos São cerca de, tipo, de pelo menos Pelo menos 15 horas de trabalho todos os dias Isso quando não chegam a 18, 20 horas trabalhando Dormindo 5, 4, às vezes 3 horas Então é realmente uma rotina muito puxada E eu não estou feliz com a quantidade de conteúdo que estou produzindo Eu estou bem feliz com a qualidade e com o retorno que estamos tendo, né? Os vídeos estão tendo algumas visualizações bem legais Estão tendo bastante like E eu sou muito grato a vocês por causa disso Isso me ensinou algumas coisas Principalmente com relação a edição e fluxo de conteúdo E estilo de conteúdo que vocês querem Comprimentos de vídeo, esse tipo de coisa Esse tipo de informação é sempre muito útil Para que eu traga o melhor conteúdo possível Do fundo do meu cobração A mudança não vai ser negativa Ao contrário A intenção é que ela seja somente positiva E traga somente novas séries Mais conteúdos Mais jogos E mais variedade E facecam em todos os vídeos E a edição eu vou manter Eu peguei uma técnica de edição muito legal Com o jump cut e tal Então esse tipo de coisa ainda vai continuar A qualidade não é para cair Ao contrário É até para melhorar E ainda assim produzir mais conteúdo Porém eu realmente preciso do apoio de vocês Pra te falar A gente pede apoio no Barbatif A gente pede apoio em várias coisas Mas quando o assunto é realmente uma mudança assim no canal Não vai ser muito grande assim também Não vai ser tipo Vamos dar tudo, vamos dar ar Não vai ser nada Vai ser só realmente aumentar o número de vídeos Colocar mais séries de jogos diferentes Não ficar tanto no GTA Porque é óbvio Vocês sabem Eu amo GTA Eu sou apaixonado pela GTA Eu estou encantado por colocar mods E o caralho Mas eu não quero produzir só GTA Para o meu canal Eu não sou um gamer do GTA Eu sou um gamer Eu jogo videogame Caralho Então a intenção é realmente Trazer muito mais coisa Além do GTA Principalmente vlogs Nesses dias Nesse tipo de conversa Eu acho que é bem interessante Beleza? Vocês devem ter percebido Meus ursinhos Eu nunca mostrei para vocês É uma condição de ursinhos criminosos Sabe? Os ursinhos criminosos Estão Esses aqui São alguns Eu já tinha esse aqui Esse dog Ele é tipo Ele é marionete Tá ligado E enfim Ele está com a mascarazinha aqui Que eu ganhei uma vez da Darkside O ursinho eu já tinha já Eu só coloquei a máscara da Darkside nele Tem o dinossauro Do crime também Vocês podem ver que ela é uma menina do crime Porque aqui sem sexismo Dinossauro do crime E tem aqui o João também O jogo de uma inscrita Da Sofia em Curitiba E aí esse paninho aqui Ela não deu Esse paninho foi outro inscrito Logo depois que ela me deu O João O ursinho O João é o nome do ursinho O inscrito me deu esse pano Para limpar o Dreezy Porque ele é muito sujo E encalhou muito Aí eu juntei o paninho E aí eu tenho minha coleção De ursinhos criminosos Que bosta né Eu gosto dos meus ursinhos criminosos Tá Respect Respect Bom enfim pessoal Então como eu falei Não para hoje Hoje teve mod GTA Vai ter esse vídeo Eu não sei se vai ter mais coisa Porque daqui a pouquinho Eu tenho que sair Vai ser um dia um pouco corrido Mas essa semana Teremos mudanças Se vocês tiverem alguma série Que vocês queiram ver Deixem aí nos comentários Eu acho que séries Que realmente não vão voltar É Terra Tech Talvez Titan Souls Não sei Mas vai ter muito jogo novo Essa semana Eu recebi algumas keys Em primeira mão De um joguinho de terror Tem bastante coisa para trazer Tudo normalmente vai ter Face e cam Quando for jogo assim E é lógico Que a gente vai manter Aquilo que vocês gostam Que é corridinha do GTA Corridinha com mods Eu espero conseguir gravar mais Com os mitos dessa semana Vou falar com o Dreezy Vou falar com o Marques Com toda a galera Então vai ter bastante conteúdo Dessa semana aí no canal Beleza? E eu conto com o apoio de vocês Nessa semana Quero aí ver Que vocês me deem opiniões Quero sugestões Estou lendo os comentários Estou lendo o Twitter É sempre muito importante Beleza, pessoal? Obrigado pelo apoio de todos vocês Que assistiram o vídeo Está aqui Se você gostou Deixa aquele joinha Muito obrigado Tamo junto Fui